Olá, quinto ano! Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Livro de matemática, tá? Nós vamos fazer das páginas 289 até a página 297. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós já vimos aqui. Olha só, nós estamos vendo números o quê? Os números decimais, né? E aí, vocês fizeram atividades que eu passei sobre os números decimais, né? Pedi pra vocês ficarem atentos lá na página 285, numa tabelinha que tem centena, dezena, unidade. E nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos, tá? E nesse sentido, pessoal, eu passei a atividade até a página 288, né? E aí, agora vamos fazer a correção dessas páginas, dessas atividades, tá? E vou passar mais. Vamos à página 287. Observe as figuras abaixo e represente em forma de fração e em forma de números decimais a parte preenchida. Então, em forma de fração, vai ser 3 sobre 10. Eu tenho aqui um círculo que tem 10 repartições e 3 pintadas, então 3 sobre 10. E eu vou transformar essa fração em número decimal, que vai ser 0,3. Embaixo, no círculo amarelo, 5 sobre 10 ou 0,5. Eu vou conservar o número de cima, meu numerador. Vou colocar um 0 à esquerda desse número. Lá no círculo rosa vai ficar 9 sobre 10 ou 0,9. No círculo verde, 7 sobre 10 ou 0,7. Número 2. Use os sinais, menor ou maior, para comparar as quantidades. Nós também vimos um exercício de comparação, tá lá na página 286. Vamos relembrar? Lá onde tá escrito assim, situação 8 sobre 2 possui mais inteiros que 7 sobre 2. Porque o número 8 é maior que o número 7. E quando for na outra situação, os dois inteiros são iguais, o que vai mudar são os décimos. O décimo que for maior, lembra? E os dois inteiros são iguais, o que vai mudar são os centésimos, né? No caso. Então vamos lá. A letra A. Nós temos 0 sobre 3 e temos uma fração 5 sobre 10. O 0 sobre 3, ele é maior ou menor que 5 sobre 10? Ele é menor. Letra B. 0,5, 1 sobre 2 é igual. Letra C. 0,8 é maior ou menor que 7 sobre 10? É maior, tá? Número 3. As figuras abaixo foram divididas em 10 partes iguais. Considerando cada figura como um inteiro, represente a parte pintada das figuras com um numeral decimal. Então vocês vão representar a parte pintada das figuras com um número decimal. Na estrela nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então eu vou pôr 0,5. Lá na outra dos quadrados eu tenho 4 quadradinhos pintados. 0,4. Porque pediu para a gente representar em forma de número decimal. Se pedisse em forma de fração, eu ia fazer em forma de fração. Mas pediu como número decimal. E no círculo lilás eu vou fazer 0,2 porque tem dois pintadinhos aqui, né? Página 288. Eu escrevo utilizando algarismos os números a seguir. 52 inteiros e 2 décimos. 52,2. Letra B. 35 inteiros e 8 décimos. 35,8. Letra C. 12 inteiros e 9 décimos. 12,9. Letra D. 6 inteiros e 4 décimos. 6,4. Letra E. 8 inteiros e 1 décimo. 8,1. Número 5. Observe. 1 centavo de real é igual a 1 sobre 100 ou 0,01. E aí vocês vão representar, né? 5 centavos, ele vai ser igual a 5 sobre 100 ou 0,05. 10 centavos. 10 sobre 100 ou 0,10. Tá vendo que quanto menor for o número, eu vou ter que acrescentar mais um zero. Por exemplo, aqui nos 5 centavos é 5 sobre 100. E eu tenho 0,05. Nos outros eu vou ter 0,10. 25 sobre 100, 0,25. E 50 sobre 100, 0,50. Escreva os números indicados abaixo na forma de número decimal. Agora eu vou fazer o contrário. Vou escrever em forma de número decimal. 4 milésimos. 0,004. 50 centésimos. 0,50. 700 milésimos. 0,745 centésimos. 0,45. E 8 décimos. 0,8. E aí agora vocês vão fazer as atividades das páginas 289, 290 e 291, tá? E aí depois a gente corrige essas atividades das páginas 289 a 291. Pessoal, página 292. A adição de números decimais. Como que eu vou fazer a adição de números decimais? Olha só. A professora Célia escreveu no quadro uma operação com números decimais. 0,9 mais 1,5. Quanto que dá? Veja como a Ispenso registrou a sua resposta. Então ela fez na forma de operação normal de adição. 0,9 mais 1,5. 9 mais 5 dá 14. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2,4. Não posso esquecer da vírgula. Mas será que estava certo? Vamos ver. Observe como a professora Célia resolveu esta adição no quadro de valores de números decimais. 0,9 mais 1,5. Nós temos unidade que é o 0. É um quadro, né? Lembra do quadrinho que a gente escolheu? Unidade 0 e temos décimos que é 9. Depois unidade 1, décimos que é 5. Deu o mesmo resultado. Eu somei o 9 mais 5 que deu 14. Subi 1 que deu 2. E a vírgula. Agora olha só, é importante. Na operação de adição com números decimais, a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Então olha só, aqui nós temos 2,57 mais 3,22. O resultado é 5,79. Eu vou usar a mesma sequência que eu fosse usar para somar se esses números não tivessem vírgula. Só que eu não posso esquecer o quê? Que vírgula é embaixo de vírgula. Nessa operação devemos completar com 0 a ordem decimal do número quando for necessário. Quando for necessário, eu vou acrescentar o 0 no milésimo, né? Por exemplo, 0,32, 2,59 e 2,911. Ai, desculpa gente, é 2,591. Então eu tenho que completar com 0 para ficar 0,320, tá? No segundo quadrinho. E ai eu vou somar tudo e vou ter a minha operação. Tá vendo que nos quadros quando a gente vai somar, vírgula embaixo de vírgula. Somar da direita para a esquerda. A operação deve ser feita em ordem a ordem, tanto na parte decimal quanto na parte inteira. Sempre da direita para a esquerda, ok? E ai pessoal, vocês vão fazer atividades das páginas 294, 95, 96 e 97, tá? E ai depois nas outras aulas a gente vai corrigir essas atividades. Então, livro de matemática, quais são as páginas? Da página 289 até a página 297, tá? Bom final de semana e bom descanso para todos.